Senhora Santana Quando os anjos passam, bebem água dela Oh, que água tão doce, oh senhora tão bela Encontrei Maria na beira do rio Lavando os paninhos do seu bento frio Lavando os paninhos do seu bento frio Maria lavava jus a isto em dia Maria lavava jus a isto em dia O menino chorava dufre que sentia O menino chorava dufre que sentia Os filhos dos homens em berço dourado E tu, meu menino